14, 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, não era o Judas Iscariotes o traidor, não, era Judas Tadeu, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Uma pergunta de pesar, já vou explicar para vocês, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Vamos primeiro falar do nome desse discípulo, desse apóstolo, Judas Tadeu, o significado do seu nome, Judas Tadeu, significa criança de peito, criança de peito ou queridinho da mamãe, que interessante, né? Criança de peito ou queridinho da mamãe, o que leva a crer, segundo os estudiosos da Bíblia, que ele era um homem muito doce, muito doce e de um espírito brando e muito, muito, muito humilde. Em sua doçura, brandeza e humildade, ele faz essa pergunta ao Senhor Jesus. Olha a pergunta, de onde procede? Como pode proceder isso, Senhor? Como isso é possível? Que o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Messias que há tanto tempo nós estamos esperando, o Senhor está para se manifestar somente a nós, os doze? Por que? Para tão poucos? E não ao mundo? Tanta gente sofrendo, tanta gente precisando do Senhor. Você sabe que toda pessoa que é de Deus, toda pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem o mesmo Espírito de Judas Tadeu, esse Espírito de humildade, ela não quer prender o Espírito de Deus, ela não quer tomar Deus somente para ela, ela não quer ser Senhora de Deus, ela não quer ser Senhor de Deus, ela não quer ter a patente do reino dos céus, não. Pergunta de Judas, de onde procede, Senhor? Como isso é possível? Que está para se manifestar a nós e não ao mundo. o grande fruto de uma pessoa de Deus é que ela quer que Deus se manifeste ao mundo. Ela não está preocupada com a bolha religiosa dela, ela não está preocupada com a placa da igreja dela, ela não está preocupada se fulano está pregando, se ciclano está pregando, ela quer que o Evangelho seja pregado, ela quer que a alma seja um ganho.